E agora uma imagem, um flagrante do bairro Vida Nova aqui de Campo Grande, uma perseguição que terminou com um casal caindo, né? Caindo, atenção, bairro Vida Nova, pessoal. Essa história chamou muita atenção no fim de semana. O vídeo mostra, né, um casal caindo durante a fuga, tentando fugir, né, ali da polícia militar, durante uma possível abordagem. Vamos ver mais uma vez aqui, ó, vamos analisar as imagens. Pessoal, viralizou essa cena, né? Porque depois que o homem cai junto com a possível namorada, não se sabe, né, se é a namorada, o cara levanta e tenta fugir sozinho. E tenta fugir sozinho. Eu vou conversar agora, Caio Nogueira tem mais detalhes. É, Rodrigo, isso daí foi na rua Pacaju, né, no bairro Jardim Vida Nova aqui em Campo Grande. A gente vê nas imagens, né, fica claro então o momento que esse motociclista, ele perde o controle, bate na guia da calçada e cai, né? A polícia militar foi até o bairro, foi até o local, depois de uma denúncia que foi feita, dizendo que esse motociclista estava fazendo manobras perigosas, acelerando no bairro, estava empinando a motocicleta também, então a polícia foi lá. Quando ele se deparou com a polícia, ele tentou fugir. E dá pra ver que no momento tem uma mulher, né, na garupa da moto dele, ele bate nessa guia, ele bate na calçada, cai. E ficou claro, não só pra você, mas acho pra quem está assistindo o vídeo também, hein, Rodrigão, que no momento que ele cai, ele se levanta, tenta pegar a moto e sair, fugir e abandonar a parceira dele, né? O que aconteceu? A polícia apreendeu essa motocicleta, né? Esse homem, ele não tinha a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, então foi feita uma autuação também pra ele, né, por conta de infração no trânsito. E além disso, os dois foram encaminhados pra delegacia, tanto o motociclista quanto a garupa. E só que eles foram ouvidos e depois foram liberados. Ele teve apenas machucados, ferimentos leves no braço direito. Eles se livraram, né, prestaram depoimento e foram liberados. Agora, se essa mulher aí for namorada dele, Rodrigão, lá na casa, ele não vai se livrar não, né? Porque ele abandonou ela, tentou fugir e ia deixar ela sozinha ali, não é mesmo? É, caiu. Se comprovar, se de fato for um casal, né? Se de fato for um casal, o cara ali optou pela moto, né? Optou pela moto, porque ele não tem CNH, do que pela própria companheira. Pela própria companheira. O cara ia fugir sozinho, hein? O cara ia fugir sozinho, né? E é nessas horas, pessoal, a gente percebe quem ama de verdade, né? Ou quem tá junto, né? Na batida, na caída e na abordagem policial, tá?